O sol raiou, vamos cantar juntos, vamos dar as mãos O sol raiou, unidas periferias num só coração Dá licença truta que é o rap, não o crime Não vim trocar tiro, vim falar de um mundo livre Guarde sua maldade, descanse o seu calibre É tudo nossa, irmandade, nós somos do mesmo time Sempre usei minha rima de maneira positiva Não vai ser agora que eu vou trocar de camisa Sempre tive um sonho, essa é minha obsessão Ver o amor vencendo a guerra e a flor o canhão Um só amor, tudo, tudo igualdade Eu peço na humildade, é o fim da vaidade Imagina só como seria diferente Se Adão e Eva não ouvissem a serpente Sem derrotado e sem vencedor Sem explorado e sem explorador Um coral de anjos, serafins, querubins Tocando o arco o dia inteiro pra vocês e pra mim Cê deve tá pensando, olha, o G tá loucão Mas o mestre citou, se todos derem as mãos Aí o barato fica louco e ninguém saca das armas A vida ia ser doce como um conto de fadas O sol raiou Vamos cantar juntos, vamos dar as mãos O sol raiou Ai, oh, 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 lindas periferias Eu sou o coração Oh, poetas do passado, iluminem meu presente Que meus versos sejam sempre firmes, fortes, conscientes Alquimistas do saber de quem Tô muito aquém Transformem minha canção no vírus que espalha o bem Carro, dinheiro, sexo, preconceito Ódio, inveja, paz do desespero Um só amor, um só coração Me chamem de louco, mas é meu sonho, né não? Pare pra pensar sem estresse, pura calma Coração de carne e osso, morre o corpo Fica a alma até quando valorizar Vaidade, mais valias Esse jogo tem juízo, habite o fim dessa partida Olhos, irmão, já vi de várias cores Olhos vermelhos, espelho de minhas dores Num passado bem recente, o poeta citou Que conheceu a verdade e ela o libertou Deixa a cor dos olhos superar a cor da pele Prevalecendo a igualdade, a liberdade resplandece Minha canção é um grito de esperança A terra desce, seja justo hoje Que amanhã a Deus pertence O sol raiou Vamos cantar juntos Vamos dar as mãos O sol raiou Ai, oh, oh Lindo as periferias Um só coração Quantas balas de AK Quantos traçantes no ar Quantos carros da Preserve A R15 vai parar Não podemos esperar Simplesmente parasitar Até a última trombeta Do arcântico ecoar Talvez seja tarde Pra livrar seu irmão da grade Pra te libertar do crack Pra dar fuga do DENAC Quantos mais vão precisar Se perder pra se encontrar Quantas lágrimas do rosto Dos humildes vão rolar Cabeças decepar Quantas vidas dizimar Quantas perguntas sem respostas O vento irá soprar Pode me tirar Pode me chamar de doido Não sou Mas que ninguém Nem o tonto E nem o zorro Eu sei O barato é louco Nas cadeias Nos morros Na hora da ação Só reage quem é louco Rossou, levou pipoco Fui pra casa sem pescoço O homem a deriva Navega no desgosto Mas quem é verdadeiro Não se entrega jamais Calça, sandália Da humildade Veste o manto da paz Estenda a mão Pois não será em vão Todos juntos um amor Um só coração Um só Ai, oh, oh Vamos cantar juntos Vamos dar as mãos Um só Ai, oh, oh Lindas periferias Um só coração Um só Ai, oh, oh Vamos cantar juntos Vamos dar as mãos Um só O sol Ai, oh, oh Unidas periferias Num só coração